Fala aí pessoal, filme da história da sua vida. Hoje a gente vai brincar de volta para o futuro. Quem já viu esse filme, tem aquela brincadeira muito legal nessa história, que é a possibilidade de você entrar dentro de um carro pré-programado, você bater a data lá da época em que você quer visitar e você partir pra lá. E isso pode nos dar uma possibilidade de clareza que vai ajudar você no filme da história da sua vida, muito. Tanto para o passado quanto para o futuro. E por que eu queria jogar essa semente aqui na sua mente? Em primeiro lugar, vamos trabalhar para o passado, ou seja, vamos entrar dentro daquele carro, vamos digitar lá a data que nós gostaríamos de voltar. E volta um pouquinho para que você possa dar uma olhada nas coisas que você já fez, naquilo que você fez de bom e naquilo que você fez de ruim, ou seja, que você não gostou de ter feito, que você acha que você poderia ter feito diferente. Vamos dar uma analisada para trás da história do filme da sua vida? Eu queria que você, se você puder, depois do vídeo ou durante o vídeo, separasse aí uma folhinha, um papel, uma caneta e tal, e escrevesse três coisas, três coisas que te deixaram muito felizes, que trazem para você uma emoção muito gostosa e muito boa, de coisas que você fez no passado e que você gostaria de hoje estar lá presente olhando. Três coisas que você gostou muito, que aconteceram no passado, que você fez, que você se sentiu orgulhoso, orgulhosa de ter feito. E queria que você desse uma olhada lá. Dá uma brincada de ir lá para esse passado, dá uma brincada de ir lá e dá uma olhada nessas coisas que você fez. de bom. E depois eu queria que você escrevesse três coisas que você não gostou do que você fez no passado e que você acha que você poderia fazer diferente, que você poderia não ter feito ou que você poderia ter resolvido de uma forma melhor. Então, entra no carro aí de novo, digita lá três datas diferentes, onde você possa revisitar três cenas de coisas que aconteceram no seu passado, de coisas que você não gostaria de ter feito ou de coisas que você fez e você acha que você poderia ter feito de uma forma melhor. Olha essas coisas com distanciamento, olha essas coisas com tranquilidade. Não precisa olhar e vir junto, não põe no carro a culpa, o ressentimento, o ódio, o desespero, nada disso. É para olhar de forma fria. É para olhar de uma forma que você possa se enxergar melhor. Então, quando você enxerga as coisas boas que você fez, quando você enxerga as coisas ruins que você fez, três coisas para cada lado, você vai conseguir enxergar melhor quem você foi nesse passado e que resultou em quem hoje você está sendo, em quem você será no seu futuro. Quando você olha essas coisas para trás e fala não, aqui eu errei, eu podia ter feito melhor isso, aqui eu podia ter feito melhor aquilo, aqui eu podia ter feito assim, isso aqui eu me orgulho muito que eu fiz, foi uma atitude bacana, foi uma atitude legal e tal. Quando você olha esse passado e olha de uma forma leve, olha de uma forma tranquila, olha não de uma forma em que você se culpe, se penitencie por aquilo que você viu. lembrando para você que o passado, ele já passou, o passado já foi, ele já aconteceu. Não tem como agora você entrar no carro, voltar lá e tentar modificar aquilo que já foi feito. Aquilo que já foi feito, já aconteceu, já faz parte do passado, tira essa pedra das tuas costas, tira esse peso da tua mochila e volta a andar leve. Mas é bom você olhar agora com esse distanciamento, com essa leveza, para você poder entender quem realmente é a pessoa que você está se construindo, que você está se transformando. Onde estão as coisas que você gosta, que você curte, onde estão as coisas que você não gosta, que você não curte. E isso vai te ajudar, vai te dar uma base, para que você possa enxergar melhor o seu momento atual e o seu momento futuro. E é lá que eu quero chegar. Todos nós queremos, de alguma forma, descobrir como será o nosso futuro. Em primeiro lugar, se a gente estiver vivo, ótimo, né? Que maravilha. A gente não sabe se a gente vai estar vivo nem até o final do dia de hoje, nem amanhã, enfim. Mas, caso a gente sobreviva, como será que nós gostaríamos que fosse o nosso futuro? Então, agora vamos entrar no carro de novo e vamos digitar aí cinco anos para frente. Cinco anos para frente. E vamos chegar lá no futuro e vamos ver no que nós nos transformamos, em quem nós nos transformamos. Lembrando que você é como um rio, nunca você vai conseguir botar o pé nas mesmas águas de um rio que corre. Você nunca vai ser a mesma pessoa que você já foi, que você é e que você será. Você está sempre em transformação. Você está sempre em processo de transformação. E aí, quando você vai para o futuro, de volta para o futuro, você chega lá e você olha quem você está sendo naquele momento. Qual a vida que você está vivendo naquele momento? Com quem você está vivendo? Como você está vivendo? Qual a sua condição financeira? O que você está fazendo? Qual é o seu estado físico naquele momento? Qual o seu estado emocional naquele momento? Então, eu gostaria muito, se você puder, se você tiver essa disponibilidade, faz essa brincadeira do carro, entra lá e digita uma data, vamos dizer 2025. 2025, você chegou lá e você olhou para a história do filme da sua vida em 2025. 2025, como você está vivendo? De que forma? Que realidade você está vivendo lá naquele momento? E qual é o propósito dessa brincadeira que eu estou criando com você? O propósito é o seguinte, é você criar as cenas que você gostaria de assistir quando você chegasse em 2025. que você, quando entrasse no carro, chegasse lá em 2025, se deparasse com você, quem é você naquele momento? Quem você será naquele ponto em que você chegou até o seu futuro? Isso é um exercício muito rico, porque de alguma forma, eu queria entrar no papo dos sonhos, no papo dos objetivos, no papo do como eu gostaria de estar daqui a cinco anos. Como você gostaria de estar daqui a cinco anos? Eu tenho definido, ou pelo menos escrito, propositado, algumas coisas que eu gostaria de ver quando eu chegasse em 2025 e me visse. Tem algumas coisas que eu gostaria de me enxergar lá, fazendo algumas coisas, vivendo de certa forma, e que eu gostaria de encontrar no Pedro de 2025. E você? Quais são as coisas que você gostaria de encontrar? Como você gostaria de estar? Seria muito rico se você listasse a sua condição financeira? Seria muito rico se você listasse o seu trabalho que você realiza, de que forma você trabalha, ou em que você trabalha nesse momento. Seria muito rico se você listasse qual é a sua condição de saúde nesse momento. O que você está fazendo de bom em 2025? O que você está conseguindo fazer que hoje você não está podendo ainda fazer? O que você se propôs a fazer em 2025 que hoje você não está fazendo? Quando você começa a botar no papel, quando você começa a imaginar, e quando você começa a criar, o que acontece? Você está, de certa forma, pré-determinando aquilo que vai acontecer em 2025. É importante que você faça isso hoje. É importante que você faça isso agora. É importante que você faça isso nesse ano de 2025. De 2020. E guarde esse papel. Guarde esse momento de criação que você teve, sobre quem você é ou como você estará em 2025. Porque você vai poder pegar esse papel e vai poder criar um comparativo naquilo que você criou e realmente naquilo que você se tornou. Esse papel com essas ideias a seu respeito, no ano de 2025, isso vai te dar uma projeção. E, de alguma forma, isso vai te dar um mapeamento. Ou seja, conforme for passando o tempo, é sempre legal você ir lá e dar uma revisitada nesse desenho que você fez a seu respeito de 2025, em Você versão 2025. Quando você olha esse desenho, você vai enxergando coisas que estão acontecendo na sua vida e que estão te encaminhando para a realização desses objetivos, o que é muito legal. E, de repente, você vai enxergar coisas ali que estão te afastando desse objetivo. E aí é bom porque você olha, lembra e, de repente, alguma coisa que esteja à sua mão ou em possibilidades verdadeiras nesse momento que você possa reconduzir o caminho para onde você quer ir para aquilo que você quer fazer. Eu li um negócio muito interessante de um cara, um americano, que fala muito sobre desenvolvimento pessoal e ele fala a respeito do seguinte, a gente subestima aquilo que nós podemos fazer num período de cinco anos e a gente superestima aquilo que nós podemos fazer num período de um mês, de um ano. Então, a gente acha que daqui a um mês a gente vai resolver toda a nossa vida financeira, a gente vai emagrecer, a gente vai entrar num estado maravilhoso, a gente vai conseguir encontrar o trabalho perfeito, a gente vai encontrar o amor da nossa vida, a gente vai morar na casa que a gente sonha e tudo vai acontecer num período de um mês ou três meses ou um ano e às vezes as coisas não acontecem. A probabilidade disso acontecer não é uma probabilidade alta. Então, o que acontece? Frustração, não dá certo, não sei o que, o que eu planejo não acontece, eu não consigo realizar. Porém, se você for aos poucos trabalhando num projeto de realização que leve cinco anos, cinco anos, porque se Deus quiser e Ele há de querer, você vai chegar em 2025. Você vai chegar lá. Agora, olha só, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Cinco anos. São mais de mil e quinhentos dias. Se eu não me engano, mais de mil e quinhentos dias. em que você pode trabalhar e se conduzir para chegar ao lugar aonde você quer chegar. Se transforma em algo muito mais provável. Então, se você hoje conseguir determinar um pouco de como você quer se ver quando você descer do Loren, do carro, e aí, de repente, você olha e você fala uau, esse sou eu, essa sou eu, que barato, que legal, que coisa bacana. Quais são os lugares que você gostaria de visitar nesse período de cinco anos? Quais são, o que você gostaria de estar contando o que te aconteceu há cinco anos atrás? O que você gostaria de fazer em 2025? Que você olhe para trás e fale, pô, eu consegui realizar isso, eu consegui realizar aquilo, eu fiz isso, eu cuidei da minha saúde mais, eu cuidei dos meus romances, eu fiz aquilo, eu encontrei o homem da minha vida, eu me separei, eu não sei o que. O que que é? Qual é o barato seu para 2025? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Quais são seus desejos? E o papo que eu queria falar hoje, na verdade, é sobre sonhos. É sobre sonhos. Mas eu ainda vou chegar lá. Aí, faz uma outra brincadeira. mais ousada um pouco e joga o carro para daqui a 10 anos. Estamos falando agora de 2030. No ano de 2030, como você gostaria de se ver? Como você gostaria de se encontrar? Em que condições você está vivendo? Onde você está vivendo? De que forma? como você está? Como você está vestida? Como você está vestido? Como você está vivendo? Qual a sua fonte de renda? De onde você está tirando sua fonte de renda? Você ainda está necessitado de um trabalho? Ou você conseguiu dar um jeito aí na tua vida financeira que você já está trabalhando só por amor? Você está casado? Você está separado? Você está casado? Você está separado? Você tem filhos? Você não tem? Você tem netos? Você não tem? Você mora na mesma cidade onde você mora? Ou você já se mudou para um outro lugar? Você está morando no estrangeiro ou no interior do Brasil? Você está morando aonde? Você está vivendo como? Como são os seus dias? Você acorda em 2030 e faz o quê? Você vai tomar um café da manhã gostoso na janela? Você está fazendo é um horário em que você aproveita para as suas leituras para os seus estudos para você ouvir uma música? O que você faz em 2030? Como é o seu dia? Onde você está trabalhando? O que você está fazendo? Faz esse exercício de imaginação? Faz esse exercício de criação? Começa a pensar sobre isso 2005 2030 Eu estou te dando aí um espaço de 5 anos e um espaço de 10 anos e eu quero que você descreva a cena para mim e descreva em detalhes eu quero que você escreva exatamente aquilo que você está vendo aquilo que você está enxergando e depois que você descreva exatamente como você está vivendo como você se encontra o que você faz o que você deixa de fazer qual é o seu barato nessa onda daqui a 5 anos e daqui a 10 anos eu gostaria muito que você usasse os seus recursos o seu poderoso recurso de imaginação para que você pudesse descrever tudo isso em detalhes em detalhes eu gostaria eu gostaria que você fosse o mais detalhista possível no seu processo de criação de imaginação isso é um processo muito poderoso gente muito poderoso por que? nós somos seres criativos nós somos seres que criamos de certa forma nossas realidades tanto as aquelas aquelas que a gente gosta quanto aquelas que a gente não gosta ou seja o nosso medo os nossos receios os nossos temores tudo nos acontece porque como a gente foca e bota atenção naquilo que a gente tem medo naquilo que a gente tem receio naquilo que a gente não gostaria que acontecesse é exatamente isso que vai acontecer porque você está focando nisso e quando a gente consegue virar a chave e começa a criar aquilo que a gente gostaria que acontecesse aquilo que a gente sonha que acontecesse aquilo que nós gostaríamos de nos transformar nas nossas vidas aí sim você está botando foco e olhar e atenção e concentração no lugar correto na criação correta e você provavelmente vai ganhar uma força nesse processo de criação de forma que coisas que você imaginou sonhou criou vão se realizar num breve período não tem período determinado é daqui a um mês é daqui a uma semana é daqui a um ano depende da tua vibração depende da tua força de criação depende do quanto você trabalha nisso depende do quanto de garra você põe nessa criação né então quando a gente bota a nossa cabeça para criar de forma direcionada de forma proposital aquilo que a gente gostaria que acontecesse nas nossas vidas uma coisa muito poderosa começa a acontecer no nosso entorno como essas imagens que você vai descrever em detalhes quando você entrar nesse processo de criação e você começar a criar isso você vai ver imagens essas imagens que você vê você em 2025 você em 2030 imagina que você saiu do Dolores saiu do carro e deu de cara ali ou vai no meu caminho aqui que vai te ajudar você saiu do carro e foi caminhando e se você pensa que você mora num prédio você subiu lá o elevador e no prédio vamos dizer que de repente você abriu a porta e se viu na sua casa no seu apartamento ou se você está se imaginando morando numa casa você saiu do carro você foi andando foi lá na janela e foi dar uma espiadinha foi dar uma olhada e se enxergou ali em 2025 como você está como você está essa imagem é legal que ela fique gravada na sua mente gravada na sua cabeça essa imagem vai sair da sua mente e vai direto marcar lá no seu subconsciente e essa imagem que você criou em detalhes e que está marcada no seu subconsciente essa imagem vai começar a ganhar uma força porque o seu subconsciente ele é de fazer ele não é de perguntar ele não quer saber se dá se pode se não pode o que que eu faço é isso mesmo que você quer ele não questiona o seu subconsciente vai lá e faz por isso que a gente recebe tanta coisa que a gente não quer porque a gente crava no nosso subconsciente os nossos medos os nossos temores as nossas preocupações ele é de fazer chegou no subconsciente ele fala assim ok eu vou fazer é isso eu vou fazer é isso eu vou fazer ele simplesmente faz ele executa a nossa mente objetiva é aquela que seleciona aquilo que nós deixamos cravar no nosso subconsciente a gente até falou sobre isso no outro vídeo mas por que que eu estou repetindo isso pra você porque a medida que você imaginou essa cena que eu estou te propondo que você imagine a medida que você viu em detalhes roupas móveis pessoas que estão à volta é close seu close da pessoa é planos detalhados de quem você é de como você está de como é sua casa de como é sua vida qual carro que está ali fora qual carro que está na garagem se tem carro ou se é só uma bicicleta se você está morando em outra cidade em outro lugar se tem criança se não tem criança visualiza tudo tudo o que você puder tudo o que você puder esse é um dos exercícios mais poderosos que existem na face da terra por que? primeiro poder que esse exercício te confere um você está pré-determinando aquilo que pode vir a acontecer na sua vida com muita força você está realmente pré-determinando você está pelo menos localizando o alvo você está pelo menos objetivando o seu local de pouso aonde você quer pousar o seu avião em 2025 eu quero chegar aqui nesse lugar e a partir do momento em que você determina um local de pouso você ganha um um patamar de chances de que realmente isso aconteça muito mais alto do que você simplesmente deixar em aberto e falar vamos ver o que vai rolar vamos ver o que vai acontecer é claro que muitas coisas vão acontecer é claro que você não vai perder o gostinho da imprevisibilidade da vida é claro que você não vai perder o gostinho das coisas que não estavam previstas acontecerem vão acontecer não se preocupe porém quando você determina aonde você quer chegar como você quer estar de que jeito você quer estar lá você está de alguma forma conduzindo a sua história para aquele lugar e eu te garanto faça isso eu te garanto não eu te recomendo faça isso faça isso porque de alguma forma isso vai te dar um norte isso vai te dar um é como se você estivesse criando a sua bússola eu estou indo para lá eu estou indo para onde eu sonhei que eu ia eu estou indo para onde eu imaginei que eu iria a partir do momento que você consegue criar essa cena esse panorama essa previsibilidade do local em que você quer chegar a condição de você chegar lá fica muito mais fácil e o segundo poder que esse exercício desperta é a tua capacidade de imaginar coisas positivas coisas boas você acaba se exercitando num dos fundamentos mais poderosos ou numa das armas mais poderosas que você carrega dentro de você e que como a gente usa de forma proposital e objetiva pouco a não ser as pessoas que trabalham com a necessidade da criação todo mundo trabalha no fundo com a necessidade da criação mas tem pessoas que se aprofundam mais tem pessoas que se aprofundam menos e muitas vezes aquilo que você cria na sua cabeça são criações involuntárias criações que vêm que vão e geralmente a gente cria muita porcaria dentro da nossa cabeça a verdade é essa a gente fica criando essas porcarias cenas que a gente não gostaria de ver cenas que a gente não gostaria de viver momentos de angústia de totes tudo é criação da nossa cabeça que está lá a nossa cabeça realmente ela não para de criar só que à medida que você começa a ter controle sobre a sua criação sobre a sua capacidade de criação olha que barato todo dia de manhã todo dia de manhã você começa a criar um pouco de como vai ser o seu dia então você começa a trabalhar a sua imaginação e o seu potencial de criação a teu favor você começa a dominar o bicho você começa a dominar o animal e fala pra ele eu quero ir pra cá a imaginação eu quero ir pra cá a criação eu não quero ficar igual uma doida aí com você me enlouquecido me levando pra onde você quiser eu não quero eu quero fazer isso eu quero criar isso eu quero imaginar dessa forma a terceira vantagem desse exercício é quando você criou essa imagem quando você começou a vislumbrar esse essa forma essa cena em que você se enxergou esse jeito em que você está vivendo nesse local em 2025 em 2030 essa imaginação ela pode combater muitos dos maus pensamentos que te afligem durante o dia muito daqueles pensamentos que te jogam pra baixo quando você sentir que você está num estado emocional ruim que você está naqueles estados esquisitos essa é uma das ferramentas que podem te tirar num estalar de dedos do seu estado emocional negativo do seu estado sentimental negativo você pode num estalar de dedos mudar a medida em que você pega essa criação de cenas essa criação da forma como você vai se encontrar em 2025 e usa isso e entra pra dentro dessa cena e aquilo vai te trazer uma sensação boa gostosa bacana você vai começar a ver coisas boas que você conseguiu chegar lá em 2025 que você conseguiu realizar que você conseguiu enfim ter êxito conquistar tudo isso e a partir do momento em que você traz essa cena pra dentro de você no momento em que você estiver mal no momento em que você não estiver bem isso rapidamente te levanta isso rapidamente te conforta em esperança em amor em vontade em coragem em fé então lá vai dar tudo certo ali na frente eu vou estar ótimo ali na frente eu vou estar bem ali na frente eu vou estar muito legal aí você já te dá um levante quando a pessoa está em estado muito negativo passando por uma dificuldade grande passando por um problema de saúde de financeiro de romance emocional qualquer coisa nesse sentido uma das coisas mais poderosas que existem é criar cenas de como eu vou estar depois que isso tudo passar então quando eu crio essas cenas quando eu imagino eu depois do acontecido isso me tira desse lugar em que eu estou vivendo agora de angústia de tristeza de sentimentos ruins de pensamentos ruins e me joga para esse lugar gostoso que eu gostaria de estar e que provavelmente você vai estar daqui a pouco isso é uma realidade isso é uma verdade basta que você comece a criar e fortalecer essa imagem na sua cabeça e você começa a plantar isso e o seu subconsciente que é o bichinho de fazer ele vai começar a fazer ele vai começar a operar ele vai começar a transmutar algumas coisas no teu entorno que vão começar a te dar as ferramentas os caminhos as possibilidades as ideias as criações subsequentes a essa que você fez e que vão poder te pôr nessa estrada te pôr na estrada daquilo que você criou que você quer realizar ou como você gostaria de estar no ano de 2025 ou no ano de 2030 escreve escreve em detalhes viaja vislumbra imagina cria e é muito importante que essa criação te traga bons sentimentos o momento em que você estiver criando por favor esteja num lugar tranquilo esteja num lugar em que você esteja em silêncio esteja num lugar em que você possa primeiro se sentir bem relaxar não chega tenso e sai escrevendo não que isso não vai dar certo chega relaxado relaxa tranquilo através do relaxamento as ideias vêm lembra que a gente já falou sobre o relaxamento as ideias a partir do momento em que você está relaxado e que você traz para dentro de você uma bela sensação de bem estar as coisas gostosas aquelas melhores criações elas vão vir na sua cabeça você vai falar eu não tinha nem pensado programado isso e isso vai vir na tua cabeça escreve escreve na hora escreve na hora você vai receber insights você vai receber dicas você vai receber como é que a gente chama você vai receber inputs de ideias que você jamais teria se você fosse trabalhar só com a sua mente objetiva relaxa fica bem tranquilo fica bem à vontade e aí deixa sua criação fluir deixa sua imaginação fluir como eu vou estar em 2025 escreve 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 depois passa limpo pega aquilo que você mais gostou aquilo que você mais curtiu dessa onda e deixa num papel passadinho limpo bonitinho tem que ser bonitinho para você poder dar um valor a esse momento de criação você está escrevendo o roteiro do filme da sua vida parabéns a partir do momento em que você faz isso você está começando a criar aquilo que você deseja que aconteça e provavelmente isso vai ganhar uma força muito grande e mais provavelmente ainda vão acontecer muitas coisas dessas das quais você criou então não perca essa chance para não chegar lá em 2025 e falar assim pô minha vida está toda errada pô eu estou todo ruim pô minha não sei o que isso aquilo e tal bem que o Pedro me falou lá atrás para eu poder fazer esse exercício da criação e tal e agora quem sabe eu não estaria bem e ao mesmo tempo se você tiver feito você vai chegar lá e vai ficar bem feliz porque a sua vida vai estar correndo muito bem obrigado e você vai falar ainda bem que eu fiz aquela brincadeira e agora eu vou fazer para os próximos 5 e depois para os próximos 5 e depois para os próximos 5 então a proposta de hoje é entra lá no carrinho do De Volta para o Futuro pede licença ao doutor e vai para o seu futuro cria, imagina, escreve e determina quem você quer ser no seu futuro quem você gostaria de ser como você vai estar como você vai estar fisicamente emocionalmente espiritualmente onde você vai estar morando quanto você vai estar ganhando determina tudo com quem você vai estar vai estar casado vai estar casada vai estar solteiro vai estar solteira vai ter filho não vai ter filho o que você quiser o futuro é seu a criação é toda sua o direito de criação o direito de imaginação é seu então não perca essa oportunidade dá uma determinada em como é que você gostaria que fosse o teu futuro porque se você quiser ficar mudando a tua vida de um mês para o outro o tempo muitas vezes não se faz necessário não é o suficiente para que você possa causar as transformações que você gostaria de causar lembra que tudo na natureza é um grande processo primeiro vem a semente a semente cria raiz a raiz nasce uma plantinha a plantinha cresce vira uma árvore e assim por diante você não nasceu do tamanho que você tem na barriga da sua mãe você nasceu um bebezinho você aprendeu a andar você aprendeu a falar então tudo é um processo quanto mais cedo você se dá conta disso quanto mais cedo você determina o quanto você gostaria como você gostaria de estar daqui a 5 anos significa que você está no tempo mais do que correto para determinar e para ter tempo de passar pelo processo e enfrentar tudo o que você vai ter que enfrentar para a sua evolução para o seu crescimento pessoal chega lá e dá um show em 2025 faça isso não perde essa oportunidade essa é dica de ouro essa é a grande chave para você poder programar ou pelo menos criar imaginar como você gostaria de estar no ano de 2025 dá um ponto de virada na história do filme da sua vida e já escreve o roteiro agora para que você possa chegar lá e ficar bem feliz na situação em que você vai se encontrar eu tenho certeza que você vai ficar bem feliz não deixa de utilizar os seus melhores recursos e domina a sua imaginação domina esse bicho domina esse animal leva ele para leva ela para onde você gostaria que ela fosse tá ela é muito boa empregada mas ela é uma péssima patroa tá então faça isso pessoal a dica de hoje do filme de hoje é de volta para o futuro então não deixe de assistir a brincadeira lá do filme assista te recomendo assistir o filme o primeiro filme o de volta para o futuro um que é um grande barato e depois o três ou dois acho que é o dois que é quando eles vão para o futuro o segundo filme é quando eles vão para o futuro e aí eles vão encontrar o que que aconteceu com eles lá no futuro então dê uma olhada lá em de volta para o futuro um de volta para o futuro dois e aí se você tiver empolgado avança com o carro e vai para o de volta para o futuro três mas não deixa de criar o seu futuro hoje como você gostaria de estar daqui a em 2025 daqui a cinco anos muito obrigado pela sua atenção muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa que você tem na história da sua vida que é o seu tempo eu espero muito ter sido útil e ter de alguma forma podido te ajudar aí na condução do filme da sua vida dá um ponto de virada na história do filme da sua vida e faça isso antes que seja tarde demais porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim para a gente ó corta do filme do filme Legenda Adriana Zanotto